Pessoal, notícia muito urgente. André Mendonça e Nunes Marques agem contra Alexandre de Moraes. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, com o ano de processo, os ministros do STF, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, seguem pressionando o STF, principalmente Alexandre de Moraes, para que siga a Constituição e os julgamentos das pessoas presas nos atos do 8 de janeiro aconteçam em instâncias inferiores. Mendonça e Nunes Marques reafirmaram o posicionamento no julgamento que inocentou o primeiro réu do 8 de janeiro. Reitero meu posicionamento quanto à ausência de competência deste Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do presente caso. O julgamento originário perante o STF de pessoa não detentora de foro por prerrogativa de função é absolutamente excepcional, disse André Mendonça no plenário do STF em que foi o voto vencido sobre a questão. Então, Nunes Marques, por sua vez, sustentou que o debate sobre onde os réus pelo 8 de janeiro devem ser julgados, ainda merecem reflexão, debate e enfrentamento aprofundados. O ministro citou que todos têm direito ao juiz natural, ou seja, devem ter o caso julgado por um magistrado previamente determinado pela lei. Abre aspas, trata-se de uma garantia fundamental, sedimentada nos estados democráticos de direito ao longo dos últimos séculos. Então, pessoal, Mendonça e Cássio Nunes Marques seguem criticando que o STF julgue o processo do 8 do 1. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia.